O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a 12 anos e um mês de detenção por corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex no Guarujá, litoral de São Paulo. As visitas dos familiares de Lula ocorrem todas as quintas-feiras, na superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, onde está preso, desde o último dia 7, por ordem do juiz Sérgio Moro, após visitar o pai condenado, a filha mais velha do ex-presidente, Lulian Cordeiro da Silva, concedeu uma entrevista, divulgada pelo site do PT. Ao falar sobre como a família tem enfrentado a situação, disse Ser Doloroso. Ela criticou a proibição de visitas a Lula, imposta por Sérgio Moro. O magistrado só autorizou o acesso de familiares e advogados. Ele é uma pessoa que vive da comunicação, que vive dialogando com muita gente. Ao mesmo tempo, que essa sala onde ele está, foi preparada em respeito a ele, a falta de comunicação, a falta do direito de receber as visitas, é o que nos preocupa, porque tem sido arbitrária, alegou ela. Ele, está em uma solitária praticamente. Eu não entendo, até onde eles querem chegar. Com esse isolamento dele, questionou a primogênita do ex-presidente. Lulian ainda garantiu, que o petista, tem lido as cartas enviadas pela população. Ele também, ouve o Bom Dia, ouve o Boa Noite, as músicas do acampamento. Ele fica emocionado, e está muito orgulhoso, da militância estar na rua, estar na luta. E a gente, sente isso nele. Disse a herdeira de Luiz Inácio. Questionada sobre o ânimo de Lula, ela destacou, que ele não esmorece. Ele é surpreendente, porque a gente chega lá, e ele não esmorece. Ele está bem. Tem lido, e assistido a jogos de futebol, revelou a filha mais velha do ex-presidente. A entrevista concedida por ela, complicou não só a narrativa, da comissão petista, mas também o discurso, até então, feito por Luiz Inácio Lula da Silva. Isto porque, ao revelar a rotina, do pai condenado, dizendo que ele, está muito bem obrigado, ela foi de encontro, e contrariou, tudo aquilo que vinha sendo dito, alegado e sustentado, não só pelos militantes e comissão petista, mas também pelo próprio ex-presidente. E foi essa, a razão pela qual, o discurso da primogênita de Lula, gerou polêmica e revolta em muitos internautas, que alegaram, não ser nenhuma surpresa, a revelação, da rotina de sítio do pica-pau amarelo, do ex-presidente condenado. Dizendo ainda, que é sabido por todos, que Luiz Inácio Lula da Silva, não está em nenhuma prisão, pois, sua cela, dentre outras mordomias, tem até TV, onde o ex-presidente, conforme relatado por sua própria filha, assiste a jogos de futebol. Ainda de acordo com os mesmos internautas, é quase um spa de luxo, considerando-se, os crimes que ele cometeu, e pelos quais foi condenado. E você, concorda com a filha do ex-presidente, e acha, que ele está em uma solitária, ou concorda com os internautas que dizem, que a rotina de Lula, é uma rotina, de sítio do pica-pau amarelo, deixe seu comentário. Sua opinião é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima!